Então, gente, no intervalo entre a gravação, edição e postagem desse vídeo, já tinha chego mais um pacote. Aí eu tava gravando ali a cena pra capa, né, foto de capa, e chegou mais um. Então fiz várias comprinhas na Shein, tô renovando meu guarda-roupa e pedi em pacote separado pra ter menos risco de ser taxado. Ainda não chegou tudo, mas tá chegando, gente. Então hoje vim mostrar algumas peças pra vocês, essas que tão na cama eu ainda não mostrei nesse vídeo. Eu vou dar um pequeno spoiler pra vocês, então já clica bastante em gostei pra eu já liberar o próximo vídeo. Eu já gravei ele, vou liberar em breve pra vocês também. Então tem biquíni, tem roupa de praia, tem umas coisas assim, se você se identifica com o meu estilo, você vai gostar. Mas eu também pedi umas coisas, assim, diferentes. Então fica aí no vídeo que tem várias dicas pra vocês. Acho que a Shein é uma loja que tem um custo-benefício muito bom, as roupas têm uma qualidade legal, então vamos lá. Gente, renovando meu guarda-roupa com roupas da Shein. Eu já falei pra vocês em vários vídeos anteriores, né, gente? Tô refazendo meu guarda-roupa, blá blá blá. Só que pra não ser taxada, eu pedi em vários pacotes separados e eles chegaram com espaço de tempo muito grande. Tem mais quatro pra chegar, mas eu decidi mostrar pra vocês antes que eu já comece a usar, é perco, blá blá blá. Então essa é a dica, gente. Se vocês forem fazer uma compra grande, não coloquem muitas roupas no mesmo pacote. Porque eles já têm frete grátis com pedido bem baixo. Então, assim, você não perde nada, você só ganha. Que tem menos chance da Receita Federal tributar. Porque, assim, tem um valor mínimo que a gente pode fazer de importação e tudo mais. Só que é meio da sorte. Se eles pegarem o seu pacote e se esmalem que aquilo tá acima do valor, você vai ter que pagar o tributo. Pode recorrer, mas normalmente não dá em nada, né? Até eu vi uns vídeos do pessoal indo no bazar da Shein, de produtos que ficam retidos na Receita Federal. Você sabe o que tem aqui no Rio de Janeiro? Mas eu já comprei suficiente, gente. Olha, vou começar pelos acessórios. Que... Deixa eu ver quantos acessórios tem. Ah, foi só uma bolsa no chapéu. Essa bolsa daqui não dá pra acreditar que eu paguei, acho que uns 20 e poucos reais, 30 reais. A qualidade, o acabamento, assim. Eu queria uma bolsinha branca menorzinha com alça dourada. Porque eu tenho preto comprado. Essa aqui é super, ó. No mercado, botar aqui o dinheiro, cartão, numa festinha, no barzinho, né? Como se eu fosse todo final de semana. Bolsa é uma coisa que eu acho que vale muito a pena comprar lá. Tem uns preços, assim, inacreditáveis de bolsa lá. Ah, gente, inclusive eu tenho um cupom, que é S4CALHEIROSBR. Ele dá muito desconto. Eu sempre compro o meu próprio cupom. Chapeuzinho daqui, que eu peguei aquela expectativa realidade. Que eu vi as meninas usando, ficava tão fofinho. Aí eu não sei. Eu achei que ele é muito grande. Eu acho que não tinha tamanho. Eu acho que era tamanho único. Ficou meio grande pra minha cabeça. Mas eu vou usar mesmo assim, olha. Um chapéuzinho. Qualidade também muito boa. Dupla face. Essa é uma coisa, né, gente? Que lembra que antigamente as roupas da China, elas eram diferentes na vida em real. Muito diferentes, né? E eu lembro que a SHEIN, que na época era a SHEIN SIDE. E também aquela HOME, tipo, 6 anos atrás. Era uma das únicas que, assim, era igualzinho. A foto que tava no site era realmente da roupa, né? Esse top daqui, eu já tenho um outro dele exatamente igual. Só que atrás, ele é de, assim, cordinha. Então, certos tipos de blusa, né, fica mais legal usar assim. Porque eu não uso o Soutian. Já tem alguns anos que eu aposentei o Soutian. Mas eu uso o topzinho, assim. E eu uso ele puro também, pra ficar em casa. Embaixo de alguma roupa que eu não me sinto confortável de usar sem nada. Aí eu boto no top. Ele vem com bojo, só que do meu outro eu tirei. Eu acho que ele vem com um buraquinho. É, ó. É removível. Eu também sempre tiro os bojos, porque eu não gosto. Esse short, gente, inclusive um dos pacotes. Assim, ó. A gente não foi culpa deles, foi culpa do correio. Porque aqui no vídeo dele tava chovendo muito. E um dos pacotes veio totalmente ensopado dentro. E aí esse short, que é a cor, assim, cordão. Que ele custou, gente, 40 reais. Acredita? É um jeans bom, um jeans grosso. Só que ele ficou mofado. E como tinha essa parte preta, ele manchou. Minha mãe botou no velhos. Lá, deixou uma até a ponta. Só que ainda ficou com algumas manchinhas, assim. Dá pra usar, vou usar. Ele não tem elastano. Esse daqui é o Extra S. O Extra pequeno, né? Eu não achei que ele vestiu tão bem assim. Eu não sei, isso não vai vir aqui do lado, né? Não sei. Deixou com bundinha atrás. Mas eu não sei. Aquela peça, sabe, que você vê na foto. Fala assim, caraca, eu vou usar com várias coisas. Aí eu acho que usando com blusa preta fica estranho. E eu não tenho muita blusa colorida. Com o que vocês usariam o short, assim, cor sem cor, não? E eu tentei pegar, gente, peças, assim, básicas. Porque como eu falei pra vocês, eu tô renovando meu guarda-roupa. Porque tem roupas que eu já tô usando há muitos anos. E roupas que eu gosto. Só que elas já estão velhinhas, né? Então eu queria comprar coisas novas. Porque eu tenho um estilo meio minimalista. Eu uso o mesmo estilo de roupa. Eu repito, mesma blusa, mesma calça. Só que eu queria peças novas. Eu não ligo de comprar roupas caras, gente. Porque eu prefiro, assim, usar aquela roupa até ela ficar gasta. E depois trocar por um modelo mais atualizado. Do que pagar, tipo, 300, 400 reais em uma peça. E aí, de repente, sai de moda. Não é mais o meu estilo. E eu paguei super caro numa peça que duraria vários anos. Só que a moda muda. O nosso gosto muda, né? Aí eu comprei essa calça daqui. Que eu achava que era aquela de, assim, que parece que a sua bunda é grandona, né? Eu não sei porquê se é. Se a minha bunda não é realmente nada grandona. Mas, assim, gente. Qualidade das roupas de ginástica deles. Eu não sei se aí dá pra ver. Mas, perfeito. É muito bom. Gente, os pacotes que ainda faltam chegar. Têm umas roupas super incríveis. Agora, essa daqui é bem o meu estilo de vendedora de miçanga na praia. Eu gosto de umas calças assim. E as que eu tenho... Eu lembro que eu comprei nos comumbianos que tem aqui no centro do bairro, né? Eles ficam lá vendendo umas roupas assim. Eu comprei muito tempo atrás. Paguei, tipo, 15 ou 20 reais em cada uma. E estão realmente velhas. Tipo, não dá mais pra sair com elas. Então, eu uso pra dormir. Mas eu queria uma, assim, mais pra sair. Aquela roupa. Botou um croppedzinho liso. Isso daqui tá pronto pra dar aquela caminhada atrás. Essa peça, eu pedi meio com... Será que eu vou gostar? Será que vai ficar bom? Mas eu decidi arriscar. Que é uma calça que ela é aberta dos lados. Ela tem que ser usada sem calcinha. Porque senão aparece. Porque o aberto dela é muito lá em cima e muito lá embaixo. Mas eu acho que, assim, eu usaria... Colocaria tipo um protetor íntimo aqui. Pra eu ficar o contato direto. Vestiu super bem. Eu gostei muito do modelo dela. Olha, ela de a coisinha assim. Não é muito aquela wide legs bem grondona. Mas é mais abertinho. Tá vendo? Vocês vão ver aqui do lado melhor. O jean, gente. Sem palavras. É um jean muito bom. Um jean meio daquele, assim, calça da vovó. Daqui as nossas vovas usavam. A coisa de vocês usava essas calças altas, assim, sem... Não tem elastorno nenhum. Mas é aquele jean grosso. Que quando voltou o cintura alto, Todo mundo foi no armário da avó e da mãe Pra pegar e transformar em shortinho, calça. Ela é cintura alta, mas não muito cintura alta. Porque eu demorei anos... Eu só comprava coisa cintura alta, gente. Pra perceber que cintura alta não valoriza o meu corpo. Por quê? Eu tenho pernas longas. Apesar de eu ter o 1,59m, né? Mas essa parte aqui, a minha barriga, Ela não é alongada. A minha barriga é pequena. Então, quando eu boto um short de muita cintura alta, Fica muito pequenininho aqui. A perna não valoriza o meu corpo. Então, tem que usar ou uma cintura baixa Ou cintura na altura do umbigo Pra valorizar essa parte daqui, né? Eu não sei, um belo dia eu fiquei notando isso. Aí eu tirei fotos, né? Assim, vou tirar pra ver a impressão que dá. Me olhando no espelho, eu... Caraca, é mesmo. Cintura alta não valoriza. Aí eu só tinha cintura alta no meu armário. Aí comprei também esse croppedzinho que foi... Eu fiquei na dúvida de comprar ele. Eu falei, ah, eu não sei se eu vou usar isso, né? Não sei com o que combina. Mas ele foi super baratinho Que eu achei que valia a pena testar. E ele é desse tecidinho daqui, gente. Tá vendo? Outro cropped que eu sempre via esse modelinho E eu ficava, ah, vou pedir, vou pedir, vou pedir, vou pedir. E nunca pedia. Tipo, tem muitas estampas desse modelinho Assim, de triângulo aqui embaixo, né? Aí eu pedi esse aqui, até saiu bem baratinho. O tecido dele é bem fininho, Mas é de boa qualidade, ó. Não fica transparente. E nenhum mais é bom, não sei como explicar. Ele estica, só que eu achei que essa parte aqui do peito Ela podia ser maior. O meu peito ficou aqui mais pra baixo. E eu acho que esse aqui eu nem pedi o P. Eu acho que foi o M. É, pedi o P mesmo. Mas eu sinto que se eu pedisse o M, ia ficar largo. Eu acho que a modelagem dele poderia ser um pouco melhor. Essa calça daqui também, que... Eu achei que eu ia gostar mais dela. Ela vai dizer, assim, gente, eu não passo roupa. Desde que eu for morar sozinha, eu não passo roupa. Eu tiro da máquina, dobra e guarda. E aí, olha, essa daqui é uma que vai precisar se passar quando for usar. Mas, eu achei elegante. Ao mesmo tempo despojada. Eu acho que vai dar pra montar muitos looks. E ela vestiu certinho, assim. Se você for alta, ela vai ficar tipo um modelo mais capra. Se eu fosse um pouquinho mais alta, eu ia ficar pescando. E essa daqui, que foi uma, assim, que eu tava mais ansiosa. Que eu queria muito uma calça, assim, nesse estilo. Dá pra usar tanto pra pijama e pra sair. Ó, e eu amei que ela tem bolso. Essa daqui tem bolso? Não, essa não... Eu não gosto de calça sem bolso, gente. A outra não tem, não. Essa daqui tem bolsos. E eu pedi no tamanho M. Porque, assim, no bonde lá, as pessoas ganham pontos pra fazer avaliações. Então, eu oro todos os comentários pra ver. Modelagem é ok com as medidas. Ou então, é modelagem pequena. E isso ajuda a gente a escolher. Então, essa daqui eu pedi no tamanho M. Porque eu vi as pessoas falando que ficou um modelo mais, assim, soltinho. E ficou perfeita, gente. Eu até pedi mais uma de presente pra minha irmã. Que vai chegar em um dos outros pacotes. Eu usei no aniversário, gente. No aniversário do meu primo, eu fui com essa. Mas também vou usar pra dormir. Eu amo essas coisas muito funções. E aí, gente, decidi sortear mais uma pra mostrar pra vocês. Mas, se vocês me seguem lá no TikTok, vocês viram que eu já tô mostrando tudo por lá, né? Então, ó, clica em gostei nesse vídeo. Que em breve eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui. Falando o que eu achei, da qualidade e tudo mais, né? Então, eu amei essa calça, gente. Super quentinha e grossa. Apesar da parte branca ficar um pouquinho transparente. Então, foi isso, gente. Desses pacotes que chegaram, foi isso. Não fui taxada em nada, mas os que tão lá na revisão, tão lá em Curitiba. Eu acho que alguns vão ser taxados. Não se esqueçam de clicar em gostei. Que é muito importante pra poder ajudar aqui esse canal. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho